E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá pro vídeo. O dente amarelo hoje vai virar meu sorriso de ouro. Eu vou fazer um clipe com o Mikezinho porque eu sou eficiente. É melhor ter o amarelo do dente do que você amarelar na minha frente. Realmente eu faço um clipe com o Mikezinho, sou eficiente. Vai virar ouro no dente, mas vai ser literalmente. Sem maldade, meu parceiro, você sabe que é no sapatinho. Azulão vira amarelão, sai daqui e busca uma água boa pra mim. Ai meu amigo, tô te amatando, você tá ligado que é na batida. Com ajuvante, na batalha, no clipe, duas vezes na mesma vida. Não na mesma vida, você não ecoa. Eu já trouxe a água, agora traz a rima boa. 3, 2, 1, RIMA! E é só pra compensar que na batalha cê perde o pescoço. Cê tá procurando minha rima boa, ela tá te esperando aqui no meu bolso. Eu tô te amassando, ei maluco. No sapatinho, e no final você foi procurar rima e só sentiu o gosto do meu jeans. Gosto do seu jeans, parceiro? Como que cê bota a pessoa no bolso, se aí nem tem dinheiro? Para eu ir pro seu bolso, eu sou sorrateiro. Posso entrar no seu, mas tem que sair do meu primeiro. Sem maldade, eu vou ser sincero. Mas a última vez que nós batalhou foi lá na USO e foi um 3 a 0. Ai maluco, tô te amassando. Cê tá ligado, eu quero um sapatinho. Você vem até roncar demais pra quem sempre perda na frente de mim. Passou um round falando do cabelo, sei lá num barganho. Ou sei lá, olhando pra aparência, tipo me comparando a um estranho. Pode crer, você aprende, o meu verso é o que te surpreende. Não chame algo de estranho, simplesmente porque cê não entende. Eu penso fora da caixa e a caixa tá dentro da minha cabeça, pode ter certeza. Como um avião que caiu do céu, mas o que sobrou foi eu que sou caixa preta. Cê não entendeu? Por isso agora, seu talento ninguém acha. Na verdade, quer um tiro no pé ou na mão? Hoje cê perdeu pros caixa baixa. Essa rima é batida desde a época do filme, mano. Quando o Zé pequeno ainda tava em vida. Sem maldade, eu não falei do cabelo um round inteiro que nada. Eu falei só uma vez do cabelo, mas é o assunto que mais tem decorada. Por isso que cê falou do cabelo. E você falou que sua coroa acende. A luz quando cê tá com medo, agora cê se rende. Você tinha medo do escuro, quando você era criança cedo. Só que agora cê veio pra batalha e é desse monstro que você vai ter medo. Que monstro? Fraco que olha no espelho? E não entende que é igualzinho a mim ser humano que sangra vermelho? Por isso que hoje eu te assassino. Cê não entende que eu não ouço. Me chame de caça fantasma. Os monstros do meu passado tão dentro do meu bolso. Esse cara é o caça fantasma. Que quando vê alguém de carne e osso, não respira e fica com asma. Ô meu mano, eu sou igual a você. Também sangro. Eu entendi o meu frio. Não é quem sangra menos. É quem tem o sangue mais frio. Sangue gelado. Isso que você fala pra essa gente. Você não entende. Que a rima que sai do guri é a que te surpreende. Por isso eu sou como enchente. Quando eu rimo, sou mais anuente. Vem com seu sangue gelado. Que eu mato fervendo. Te moto, meu filho tá ali quente. Então eu vou te mostrar o que tá ali quente. Porque aqui já tá calor. Tô acostumado igual toda essa gente. Cê mostra o que tá ali quente. Realmente aqui é o inverno. Pode ficar ali quente com sangue frio. E você morre de choque térmico. Então rapaziada. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Ativar o sininho. Se inscreva no canal. Obrigado de coração a todos. Pelos 519 mil inscritos rapaziada. E não esqueça de deixar nos comentários. O que está achando do vídeo. Qual o melhor MC. Qual o melhor flow. Qual o melhor fatality aqui nesse vídeo rapaziada. Tô sempre aqui mostrando. As melhores batalhas. As melhores edições. Que eu mais gostei nesse vídeo rapaziada. Tamo junto de verdade. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá continuar com o vídeo. Não vou perdoar. Sem falar essas merda aqui. Você quer me convidar. Mas você sabe que eu sou o cara correto. Hoje você vai ver o Johnny com vida. Porquê eu tô doido em mim. Convidando o seu H. Falou que no livro da vida. É que seu nome tá. Meu mano. Sem estresse. E aí Deus. O nome do CH tá aí no bagulho? Não. Não é do César não. E ele nem te conhece. Falou folhinha ai cagada. Podem 3, 2, 1, rima! A folhinha é pra limpar as cagadas que você faz. Eu fiz uma cagada e começou a rimar ao CH. Então não vou fazer mais! Não dá, mano! Essa rima é esperta! Você é uma cagada por completo! Decorada do César foi muito mal feita! Eu sei que você tirou essa daí da cardeneta! Eu sei que tu gastou papel e caneta! Hoje eu acabo contigo! Essa vai ser sua última letra! Essa aqui é a batida! E você? Quando que vai começar a escrever e fazer a sua primeira letra da vida? Meu mano! Sabe que eu sou eterno! Eu vou lançar um Johnny Convido e vou te convidar também! Mas vai ser pro quinto dos infernos! Por isso você passa mal! Eu te espanco! Não importa qual seja o instrumental! Por isso agora! Deixa eu te falar! Vou escrever minha letra! Vou anotar o nome do Death Note do Johnny! E vai tá lá! Agora é de graça, meu mano! Esse que é o fim! Death Note escreveu meu nome! Quando a morte vem, vixe! Correu de mim! Aqui eu sou uma palinha! Era o Pitbull DS! Mas hoje conheceu o dono da carrocinha! É dono da carrocinha! Aí cê se fudeu! A morte saiu correndo! Eu cheguei mais feio que eu! É impossível! Na moral! Pode crê demorou! O trabalho da morte parece que o Johnny roubou! Roubei mesmo! Por que? O bagulho é assim! Mostrei pra ela a minha morte e o nome dos MC! Aí ela falou! Caralho! Já matou mais de um milhão! Quero mais matar ninguém! Vou te passar meu cinturão! E aí! Mano, você tá ligado! Pra mim você não é o MC sagaz! Me desculpa falar que hoje eu vim à frente pra te deixar alguns passos atrás! Você tá falando até de moto! Meu mano, pra mim cê não é eficaz! Um magrão e mano parece uma moto! Ronca demais! Só que... Pra mim não mantém a levada! Você acha que você agora, meu mano, consegue ganhar! Mas pra mim você é uma piada! Já que você tá falando muito! Tipo a moto cortando o vento! Tá tipo a embreagem da moto! Por cê me ganhar é sem escapamento! Sem maldade pai! Tenho rap a litros! Você que fica cortando e barulhando demais! Parece uma 160 sem filtro! Bateu motor! Porque agora você não é o toque! Parei você mano! Eu tô no corredor! Acelerando cê falou que tava à frente! Passei cê não me acompanhou! Pega a visão que nessa daí soube entregar! Eu sei que cê não é entregador! Entrega a batalha! Entrega a sua faixa! Que dessa aqui foi pique taekwondo! Pique taekwondo! Mano cê sabe que agora deu tédio! Falou até de taekwondo! Não é a faixa que é preta! A preta vai ser a faixa só do seu remédio! Porque você vai sair daqui muito louco! Não vai aguentar as minhas linhas de soco! Pra mim cê tentou! Seu muito virou um pouco! Virou um pouco parceiro! Mas mesmo assim já te deixou muito grove! Porque de onde eu venho tá já preta! Salvou os moleque! Você é do trap! Nunca ouvi o gog! E em pequenas doses eu vou deixando você passando mal! Porque o rap é o girinal! Eu tomei o traja preta de front a front! Eu sou o novo gardenal! Você falou que cê é o novo gardenal! Cê tá suave meu mano! Por isso que agora você aqui passou mal! Seu remédio eu acho que você toma! Deve ser o biotônico fontura! Porque como um MC cê é fraco! Não mantém o osso calcitra e nem a postura! Você é tão Nutella que era biotônico fontura! Mas aí vou ficar suave! Essa rima vou jogar picou a voadora! E vai ter que saci! Daquela onde você sabe que qualquer chute mata! Aí sem maldade cê tomava era sulfato ferroso! Que senão anemia te mata! É zoado trapstar! Sabe falar sobre remédio cê toma um lean! Parceiro sem maldade você pode assim até tentar! Eu tenho farmácia quero ver vim contra mim! Porque a farmácia é de rima sem maldade! Sou do traja preta! Pra menor de idade as vezes é treta! Falo sobre rap que agrega! Se você não aguenta mano esqueça! É! Mas o seu vocabulário ta parecendo até uma drogaria! Porque só vem mano as drogas dessa rima! Você ta tentando fazer rima! Falando que eu sou trapstar! Não to entendendo o seu clima! Conheço sobre o rap nacional! Por isso que eu to falando sobre tudo que dá na minha telha! Você falou que é gog mas tá mais para Van Gogh! Tipo o Aldo do Crioulo eu dou um nó na sua orelha! Não precisa meu parceiro não venha pesar na minha! Sua rima é tão fraquinha, tão zoada e tão lascada! Que minha orelha dá um nó sozinha! Cê tá ligado que o bagulho é muito louco irmão! Então tranquilo você sabe qual que é o coso! Porque na quebrada se você confundir focinho de porco com tomada! Perdi o pescoço! Perdi o pescoço mas eu não perco o meu! Tá intacto aqui colado com a cabeça! Então o que você tem pra dizer? Achou que ia ganhar do Apollo? Meu mano eu só respondo esqueça! Você ta falando muita merda! Por isso que agora meu mano a sua púpila dilata! Você falou até sobre nó! O seu nó vai ser na garganta! Vai ficar até parecendo gravata! Vai ficar bonito e elegante! Vou pro baile olha eu lá bailando! Por enquanto eu vou mostrando o que que é freestyle! Descola o seu pensamento do seu crânio! Vai! 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 Péssimo respeito! Essa é da hora! Trocação sincera! Sei que cê é bom mas parceiro vai aguardando! Treinta! Treina! Cinquenta edição e vem bater aqui com o magrão! Vem aqui bater com o magrão! Eu posso até treinar a cinquenta edição! Isso não importa porque tá dentro do meu sangue! Tá no meu DNA! Eu nasci mesmo pra ser campeão! Então não me importa meu mano você já sabe! Porque você tá só se garantindo com a vitória! Enquanto você ganha uma eu continuo correndo! Porque uma derrota não apaga minha trajetória! Nunca vai apagar a trajetória de quem é lutador! Então tá ligado meu parceiro ganhar ou não ganhar! Isso é do jogo eu sou é lutador! Cê nasceu pra ser um vencedor! Da hora de verdade que cê nasceu pra vencer! Mas mano! Aonde você nasce pra botar sua cara eu venho nessa look e eu só vim pra te bater! Cê não vem com a rima de suporte por isso que eu falo que ele esguita mas tá osso! Ele rimou lutador com lutador! Aprendeu o cara bigou com o pescoço com o pescoço! Depois você fala que você é o real freestyle! Ele é o magrão! Enrola com uma pá de rima e fala caralho isso é punchline! Aplausos! 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 Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho rapaziada! Obrigado mesmo de verdade! Todos os dias irei soltar vídeos aqui no canal Rimasulo HD! Rumo aos 600 mil inscritos! Não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo! Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD! E eu também estou enviando vídeos lá no canal Batalha de Rap 2.0! E no terceiro canal Rap no Verso! Todos os dias lançando react! Mostrando as melhores batalhas! Os melhores flows! As edições mais bravas da Batalha da Aldeia! Da Batalha do Coliseu! Do canal do Dinos! De várias edições! De várias rodas culturais aqui do Brasil! Rapaziada! Tamo junto! É nóis! Falou! Rimasulo HD!